Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje, né? Estou aqui com o PJ, né? Com a missão ali com ele já. O estoque, né? Do PJ, o celeiro. A gente tem que ir lá no celeiro aí, provavelmente, procurar remédios, né? Eu não vou trocar a roupa dele aqui agora, né pessoal? E nem mexer nas habilidades que eu vou deixar isso aí pra gente tá fazendo em live junto, tá? Lembrando, né pessoal? Live amanhã, né? Às 18 horas. Espero aí, conto com o apoio de todos vocês aí pra gente tá batendo aí recordes aí, né? Vamos lá, nossa última live aí, mais de 40 pessoas simultâneas quase o tempo todo, né? Então espero vocês aí pra gente conseguir aí atingir mais do que isso, né? Conto aí com a presença de todos vocês, né? E quem não é inscrito no canal que tá chegando agora aí, né? Nesse vídeo. Já se inscreve aí pra dar aquele apoio, dar aquela moral. E não esqueçam, né pessoal? Deixa o like aí. Deixa o like que isso aí ajuda muito aí o canal, ajuda muito aí os nossos vídeos, né? Beleza, eu já equipei ele aqui pra gente tá saindo, tá pessoal? E vamos lá, né? Deixa eu só dar uma olhada na nossa base aqui, a situação. Beleza. Ali instalou, né? Show de bola, nossos sobreviventes. Como é que tá? Então tudo legal. Só aqui a Darla que a gente usou por último aí, que tá meio ruim, né? Acho que o nosso carro tá aqui do lado ou tá onde? Olha lá onde o carro tá, né? Pra variar. Em vez de tá estacionado ali, tá lá pro outro lado. Aquele outro núcleo que a gente tem naquela área ali, vou deixar pro próximo vídeo, né? Próximo vídeo não, né? Nossa live aí que me pediram. Deixa pra destruir em live. Então vou deixar aí pra gente tá destruindo aquilo lá em live, né? Beleza. Zumbi aqui tá morto. Isso aqui é a torre pegando lá de longe, será? Temos combustíveis aqui? Temos, né? E vambora. Então, vamos lá ver se a gente consegue pegar ali remédios, né? Vá até onde o T-Dog costumava guardar os remédios. Bom, a gente fez agora há pouco uma missão nesse tipo, eu acho, né? Estamos fazendo igual aí, mas beleza. O que importa aí é pegar remédio, pegar recurso pra nós, né? E esse vídeo aqui, eu acho que eu vou dar uma focada nisso, tá? Pegar recurso pra nossa live aí, a gente tá tranquilo aí pra tá fazendo as coisas, né? Lembrando que a live aí eu vou fazendo algumas missões, né? E vou mais focando em trocar ideia aí com vocês, né? Dou uma parada, respondo os comentários, tento responder todo mundo, né? Então, é da hora aí acompanhar a live, pessoal. Chegando aqui. Deixa, tem um colossal ali. Ah, só não vem atrás, colossal. Fica no teu cantinho lá. Será que ele veio? Tomara que não, né? Não, já fiquei com a... Estamina, estamina. Não, não vai gritar chamar mais zumbi, né? Pai, deixa ele me bater de novo. Ah, lá vem o colossal lá. Sem chance de a gente lidar com ele, né? Ele vai vir aqui? Não, não, não. Chegou um monte de zumbi, se grudou no carro ali, não era isso que eu queria. Será que eu consigo, que nem na zona do pesadelo lá de ré, dar conta desse bicho aqui? Acho que não, né? Aí, olha a besteira. Sai, 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 sai. Carro preso, sai do carro antes que exploda. Ah, deu ruim agora. Deu ruim mesmo aqui agora. Deixa eu só correr aqui pra cima aqui, tentar me livrar do colossal ali, do zumbi. Pra gente poder chegar no carro, né? Carro ficou preso ali agora, agora eu vou ter que meter ali carro preso. Beleza, agora eu tenho que tentar dar um olé nesses zumbi ali, né? Aqui tem um monte de recursos pra estar pegando, ó. Que coisa, eu dei carro preso ali agora. Pega o berrador. Vamos lá, eu tenho que tentar tirar o carro aqui agora, né? A amostra. O problema é que os zumbis aqui, se eu entrar no carro, vão se grudar no carro, né? Não, me larga, olha aí a besteira. Molotov nesse zumbi, né? Olha a besteira que eu fiz. Isso, toquei fogo ali mais uns dois. Toca no outro ali também, não tocou. Ah, tô quase com a peste. Sai, sai. Morreu. Ah, o colossal ali, ó. Põe que eu entrar ali da carro preso agora, não rola, né? Eu tenho que tirar esse colossal de perto ali, senão não vai... Não vai dar. Vou tentar atrair esse... Vai, 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 corre. Corre, posso deixar esse colossal chegar perto de mim. Vamos tentar levar ele aqui pra cima de novo. Não. Ó a besteira, agora vou ter que usar a cura. De onde que apareceu aquele zumbi ali que eu queria saber, né? Beleza. Entra no carro. Rádio. Preso, me tira logo daí. Vamos, 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 vamos. Tira. Bora. Tá, vai, vai, vai. Vai. Salta aí, sai fora. Beleza. Vamos voltar na base lá, pessoal. Vou ter que voltar na base ali, correndo agora, rapidinho. Consertar o carro ali, né? Me usar a cura e fazer mais cura. Beleza. Olha aí o problema. Tudo ali só pra chegar ali e pegar o estoque do PJ. Mas ali eu vou ter que voltar. Porque ali a gente pode conseguir saco de munição também. Vamos voltar ali, né? Só que eu vou tentar chegar pelo outro lado agora que o colossal não me perceber. De noite, né, pessoal? De noite não ajuda nada. Cuidado aqui que se eu pegar um inchado aqui agora, eu vou perder o sobrevivente. Aí, ali tem um, né? Por isso que eu já vim me cuidando lá pro outro lado. Beleza. Cheguei aqui. Já desce, já usa a cura já, filhão. Vamos embora. Beleza. Utilizei a cura, né? Deixa eu pegar um combustível e um kitzinho de reparo. Pra gente ajeitar isso aqui, né? Olha a situação toda que deu, né? Tá vindo uma horda ali, mas acho que a torre tá dando conta. Tô aqui olhando aqui, ver se vai chegar em mim. Berrador. Ah, mas já mataram já. Beleza. Foram uma horda de berrador ali chegando, né? Quero só consertar o veículo. Beleza. Conserta aí rapidinho. E vamos voltar lá, né? Quisei eu destruir o colossal ali, derrer aqui na zona letal. Acho que não ia dar muito certo. Vai também cair o penhasco lá. Beleza. Agora eu vou ter que fazer outra cura. Ah, nossa. Deixa eu vir aqui rapidinho. Acho que não tinha nenhuma guardada, né? Deixa eu ver aqui, ver aqui. Não, não tinha nenhuma mesmo. Aquilo ali que apareceu, o que que é? Tem alguma missão aí que apareceu ou não? Vi? Não, estoque do PJ. Tá aparecendo ali isso aqui, ó. Se eu pegasse aqui, acho que talvez completaria a missão, né? Mas não, quero voltar lá. Deixa eu só pegar mais uns molotov. Isso aqui, como é que eu tô ali? Medicamento, a gente tem dois. Vamos com esses dois aí mesmo. E vamos voltar lá, né, pessoal? Só que eu acho que eu vou tentar vir pelo outro lado aqui agora. Pra ver se a gente tenta não atrair o... O colossal. Isso. Sai batendo na porta, fazendo barulho assim mesmo. Beleza. Peguei outra cura, né? Pelo menos isso. Começando a amanhecer, se amanhecer, se agora me ajudava. Olha aí. Acertei um pelo menos. Pelo menos um ali eu acertei. Tem uma sobrevivente ali, pessoal, que tá como cidadã. Se eu tornar ela herói, ela dá mais um de remédio por dia pra nós, tá? Tornando ela heroína. Eu ia sair com ela, mas aí apareceu a missão aí do PJ. Então eu preferi aí pegar, né? E sair aqui pra gente fazer a missão aí do PJ, tá? Mas provavelmente na live eu estarei usando ela. Beleza, por aqui. Talvez eu não atraia o colossal ali. Mas tem um monte de zumbi aqui. Ah, não sei o que. Xerife dos remédios roubados, né? Deixa eu só acabar com essa... Alguns aqui. Não, berrador, não. Tem mais berrador? Caraca. Pinchado ali. Só sai. Só sai fora. Sai fora que deu ruim. Tá dando ruim o tempo todo aqui agora, né? Caraca. É só acertar o molotov ali, né? Aquela turminha ali, né? Nós acabamos com alguns ali já. Beleza. Alguns a gente passou. Essa arma aqui não tem zoom, né? Então tem que tentar. Ela não tem o alcance muito bom, né? Põe que tá vindo um soldado junto. E aí eu não acerto os tiros. Olha aí. Estamina. Vem, vem, galera. Vai tudo pro chão. Não, berrador não vai berrar, né? Oh, que coisa. Cala a boca, meu. Não usei ali até de pegar o... Outro molotov. Tem que dar ali outro, né? Fazer o quê? Ah, mas eu acho que matei geral aí agora. Só não toca fogo em mim. Tá, finalizar o soldado? Finaliza. Ah, tem mais soldados. Mais dois. Um já era. Ah, esse aqui agora tem que ser na mão porque a gente não tem mais estamina. Caraca. Zumbi brotando aqui a rodo, né? Olha aí. O que que apareceu aí? Selvagem? Não, não é selvagem. Beleza, deixa eu só vim aqui agora pra eu tocar o molotov, né? Mas eu tenho que tocar o molotov na galera. Tá, ele tá pegando fogo. Eu vou finalizar ele pegando fogo mesmo. Morre, miséria. Vai, amanhece pra me ajudar. Amanhece pra me ajudar que tá difícil a situação, né? Caraca. Tomar um medicamento. Não tem mais estamina. Não tem mais saquinho de estamina pra usar. O negócio é só deixar recuperar a estamina aqui agora pra tentar. Mas os caras ficam gritando ali o zumbi. E atrai mais e mais. Vai, vai, vai. Vai, morre, miséria. Caraca, hoje... Passei trabalho, hein? Você não tinha passado tanto trabalho assim? Minha arma tá quase quebrando agora. Mas olha aí a situação. Uma curinha, peguei. É ali que eu tenho que chegar, né? Vamos lá. Vamos tentar chegar ali agora, né? Procure por uma garrafa de analgésicas. Tem zumbi por aqui? Ali dentro vai ter, né? Com certeza. Olha a fumaça no carro aí. Quase perdi o PJ. Vamos lá. Só não fazer barulho aqui agora, né? A gente vai conseguir comida aqui, medicamento. Comida lá, menos quatro agora, né? Opa, combustível. Show de bola. Dá-lhe aqui. Olha aí, ó. Um saco de medicamento, né? Deixa eu já largar ali no carro. E a gente volta ali, né? Coloca o medicamento, né? No depósito nosso, né? Mas tranquilo. Olha que a gente tem muito ali que olhar ali ainda, né? Beleza. Aqui do lado tem mais um. Recém olhei três, dois containers. O terceiro aqui agora. Eu nem estou fazendo busca rápida, né, pessoal? Não quero fazer barulho. Já passei dificuldade demais aqui nesse... Vejo, mais uma besta. Eu não vou conseguir levar tudo aqui, provavelmente, tá? A gente vai ter que ir e voltar aqui. É o jeito, né? Beleza. Saquinho de estamina. Já enchei o meu inventário. Eu quero ver só os sacos ali, pelo menos, né? Se eu conseguisse pegar os sacos, pelo menos, para já estar levando. Mas eu vou voltar aqui. A gente não vai conseguir levar tudo. Olha aí, o saco de comida. Beleza. Acho que eu vou lá agora. E a gente volta aqui, tá? Beleza, vambora. A base, lá, né? Pelo menos agora ficou de dia, né? Pelo menos isso. Olha, eu vi que dá para a gente subir por aqui assim, ó. Ali tem mais uma horda. Acho que eu tenho mais um kit de reparo lá. Acabar usando mais um kit de reparo. Mas agora eu consigo estar fazendo, né? A gente tem a oficina. A gente tem mecânicos, né? O problema é que eu preciso de peça. Só isso. Pelo menos aquela besta ali, já dá para a gente desmanchar ela também. E assim vai, né? O enclave tem itens novos para trocar. Olha aí, ó. Show de bola. Acho que no final do vídeo a gente passa aí nos dois, pelo menos. Peguei mais um. O carro está pegando fogo. Mas eu matei um, porque é capaz do outro vir atrás ali agora, hein? Deixa eu só descer aqui rapidinho. E ver se ele está vindo. Acho que não, né? Guardar o medicamento lá para dentro da base. Completamos a missão. Isso aqui guarda. Isso aqui guarda. Isso aqui guarda, né? Show de bola. Show de bola. Show de bola. Beleza. Só vamos entrar ali agora. Eu posso estar trocando de sobrevivente, né? Eu acho que eu vou fazer isso aí. Isso aqui está mal. Acho que pegar aquela sobrevivente lá. Nossa, já que a gente completou aí, né? A missão com ele. Eu pego ali a sobrevivente que é em tornar heroína, né? Isso aqui é um 5, 5, 6, 7, 6, 2. Botar isso aqui nele ali. E deixa eu trocar essa aqui, ó, pessoal. A Penny, tá? Ela tornando cidadã. E a gente vai ganhar mais um medicamento por dia com ela, tá? Aqui, aqui, beleza. Saquinho de estamina, cura, molotov e medicamento. Certo? E um kit de reparo para o carro. Que eu não tenho mais. Tenho que fazer. Beleza. Então deixa eu só ver aqui o que eu posso estar desmanchando, né? Isso aqui dá 40 peças. Isso aqui dá mais 30, né? Agora deixa eu dar uma olhada aqui, né? Aí está tudo. Show de bola. Kit de reparo, sem peça. Tranquilo, mas pelo menos a gente consegue estar fazendo. Já veio para o meu inventário? Não, aqui. Show de bola. Vamos lá. Combustível tem uns 4 galãozinhos. Tá bom. Moral do enclave já teve alegre, né? Caiu para estável. Deixa eu só consertar aqui rápido. A gente vai voltar lá em cima aí. A gente está pegando lá nossas coisas, né? Beleza. Xerifes, remédios roubados. Aí saiu novamente. A gente ia atrás do enclave ali. Só ameaçar e der, eu acho, né? Mas ali que eu tenho que ir lá em cima pegar. Olha a mala do carro ficou aberta. Agora fechou. Beleza. Daquela horda de selvagem, consegui matar 2 ali na passada, né? Até tento aqui agora. Se ele vier para cima o outro. Não. Sumiu ali, né? Tranquilo. Vamos lá. O negócio é objetivo, é esvaziar o celeiro ali agora, né? Esvaziar o celeiro. Se der para passar nos enclave ali para a gente estar negociando. Se a gente conseguir material, né, pessoal? Para melhorar a nossa base. Melhor ainda, né? Seria tudo de bom. Beleza. Passa por aqui. Acho que eu ouvi barulho de selvagem. Está vindo atrás, selvagem? Está, né? Não. O que é isso? Deu tempo de eu sair do carro, não, e pegar ele. Morre, feliz. Parei o carro aqui só por causa dele. Olha a quantidade de zumbi que está vindo ali. Só entra no carro logo. Vai, vai, vai. Antes que eles cheguem. Pô, não dá tempo, né? Sobrevivente em apuros agora, pareceu. Fazer um strike aqui. Solta. Olha o inchado ali. Solta a miséria. Eles vão vir lá, o zumbi? Acho que não, né? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui agora, pegar nossos recursos aqui, né? Beleza. Vamos lá. Matei uns quantos atropelados? De ré, né, pessoal? Usa o carro de ré ali. Saco de munição ali a gente achou. Acabou de cair mais uma amostra da peste aqui pra nós. Beleza, pra gente fazer mais curas, né? É, os zumbis ali não vieram. Só vai vir pra cima se eu fizer barulho, né? Apareceu uma missão ali de sobrevivente em apuros agora também. Deixa eu só buscar aqui agora. Seis, dez, né? Falta quatro, né? Contando com esse aqui. Flecha. Desnecessário flecha, né? Onde é que tá os outros lá em cima? Eu subi aqui. A gente conseguiu um de medicamentos, consegui mais um saquinho de comida e eu... Eu agradeço, né? Os três tão aqui em cima. Beleza. Tomara que a gente encontre aqui agora. Vamos pegar o carro, voltamos lá na base pra gente tá guardando, né? Além que se tiver espaço ali pra gente passar no enclave, a gente já passa. Mas não sei se vai ter. Vamos ver. Sai! Olha aí. Saiu? Beleza. O que acontece essas coisas só comigo, né? Carro preso, né? Sobrevivente ficar preso ali no armariozinho. E a gente chegando e guardando essas coisas lá na base com ela aí, ela já vai ganhar, né? Ali prestígio, né? Influência. E com isso aí ela já vai subindo de nível, né? O PJ lá se recuperou já do traumatismo. Ameaça zumbi em casa agora. Beleza, né? Eu vou ter que descer e subir aqui por causa dessa munição ali agora. Dá pra pular daqui que não dá nada. Show de bola. No vídeo aí vocês já sabem como é que vai encerrar, né? A gente defendendo então a base. A gente não pegou outro saco ali agora? Sai zumbi! Mas eu saí dele e me pegou como? O jogo aqui é... Muito apelão, né? Eu saí do sobrevivente... E ele me pegou ainda. Saí do zumbi, né? Ele ainda conseguiu me pegar. Deixa eu usar um medicamento aqui. Esse medicamento aí ele recupera devagar, né? Beleza. Consegui esvaziar aqui, né? Era o objetivo. Agora, antes de eu voltar lá, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, ó. Nesse posto avançado em cima aqui. Que a gente passa nesse aqui. Passa nesse. Passa naquele lá, né? O sobrevivente em apuros. Não sei se vai dar pra ajudar agora. A gente pode passar ali também. O que é o problema? É que tem a defesa lá na base, né? O ataque zumbi na base. Vamos ver. Onde é que tá o carro? Tô mais perdido que tudo. Beleza. Primeiro lá no nosso posto avançado lá em cima, né? Esvaziar o inventário. Qual a coisa? A gente pega a missão e volta na base. Certo? Pra depois aí fazer a missão com o sobrevivente. E se der pra gente fazer, né, pessoal? Se for coisa aí que eu vou estar me arriscando demais, vocês sabem aí que por enquanto eu dou uma evitada, né? A gente teria o posto avançado aqui, tá? Só que tem aquele enclave lá em cima. Que aí eu posso já ver o que eles têm pra negociar e vir descendo ali, né? Vamos lá. Acelera aqui. Rô de bola chegando aqui agora, né? Aqui a gente já larga as coisas ali, ó. Beleza. Essa área aqui já tá meio que tranquila, né? Por causa do posto avançado, do enclave aliado também já ajuda, né? Guarda isso aqui. 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 E a gente já vê se tem alguma coisa pra negociar, né? Eu tenho modificador de instalação ali que dá pra gente estar negociando com eles. Sem problema, né? Munição só largando lá na base mesmo, né? O saco ali. Posto de material está nível 1. Por isso que a gente precisa de material. Material e influência aí pra gente estar melhorando, né? Bom, isso aqui eu posso negociar, tá, pessoal? Isso aqui eu vou guardar. Eu comprei, né? Essas mochilas aqui. Tem que guardar também. Só tem aquilo lá. O Dalla se recuperou, né? Da mordida. Beleza. Só tem aquilo ali mesmo. O gerador eu quero segurar porque isso aí aparece missão, né? Pra estar fazendo. Então pra gente não ter que procurar, a gente já tem na base. Beleza? Então deixa eu só largar aqui agora. Barulho de zumbi. Mas eles ajudam aqui a cuidar do zumbi, né? Pra que o zumbi chegar. Negociar com o enclave. Eu tenho só 700 e pouco de influência. Munição, né? Ainda mais que é de 22. Sempre é bom. Ó, kitzinho de reparo. E um galão de combustível. Com certeza. Preciso de sacos, né? Mas isso aqui já ajuda também. Largo isso aqui. Largo isso aqui. Encher o nosso inventário. Galão de combustível ali. Acho que eu posso abastecer já. Como é que se eu entrar no carro aqui agora? Berrador. Acelera, acelera, acelera. Vai, 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 vai. Te manda. Foi. Deixa ele se virar aí, né? Ele se vira ali agora. Olha o que tem ali, ó. Se eu tivesse passado por ali. Que eu costumo passar por ali assim, né? Teria atropelado um inchado ali. Já teria dado ruim, hein? Beleza. Estamos chegando aqui no local da... Inversificação sobrevivente da DOCA, né? Tá ali, ó. Converse com o Guzman. Eu me pedi no meu grupo. Pode me ajudar a chegar ao nosso ponto de encontro? Claro, né? Vamos ajudar ele. Consigo negociar com esse cara aqui? Consigo, né? O Molotov. Sempre bom. Mais uma arma. Vou segurar, hein? Sei que eu preciso, mas vou segurar. Onde é que eu tenho que levar ele? Ou aqui em cima? Show de bola. Pertinho. Vamos nessa, meu. Segue aí. Segue aí. Vamos lá levar ele ali em cima, né? Só pra gente completar essa missão. A gente já ganha influência. Pra gente passar nos enclave ali. Acho que dá tempo aí da gente ir lá pra defesa ainda, né? É nove minutos que a gente tem, né, pessoal? Beleza. Cheguei aqui já, ó. Zumbi vão vir pra cima. Levei ele de volta já, né? Ah, Ju. Vamos eliminar os zumbis da casa. Fale com o Guzman. Ah, os amigos dele não vão estar aí, né? Ah, vai. Ia me acertar já, o misério ali. Fale com o Guzman. Eles deveriam estar aqui. Faz dias que não esperamos. Eles deveriam estar aqui a essa altura. Ah, não perca as esperanças. Negociar que não vai ter mudado nada, né? Eles podem voltar. Ele vai embora, né? Ah, beleza. Deixa eu só vir aqui, ó. Ameaça. Zumbi em casa. Quanto tempo? Quatro minutos, né? Tranquilo. Dá tempo da gente passar nesse enclave aqui. Qualquer coisa a gente deixa o outro ali pra... Depois a gente tá vendo, né? Mas pelo menos esse aqui na passada aqui agora. Esse aqui eu consegui muito material, né? Vai que tenha dado uns sacos aí agora. Tinha um inchado ali, né? Ah, negociar com o enclave. Saco de material. Olha aí o que eu falei, né? Show de bola. Aí já... Já nos ajuda. Tem que cuidar pra sair daqui, ver se não vai ter um inchado ali. Beleza. Morre. Tá, posso pegar o carro e ir embora. Dá tempo ainda de passar ali ainda. Só acelera. Só acelera ali que dá tempo de passar. Voltar na base, defender e ganhar mais 200 de influência, né? Olha o de bola. Passei dificuldade ali no começo, né, pessoal? Mas aí eu acho que conseguiu render agora no finalzinho, né? Fizemos missões, conseguimos recursos. Olha o inchado. Ele vai vir atrás. Nós desce do carro logo. Ele não veio, né? Mas... Vamos explodir o miserável. Pra não ter problema. Deixa eu largar aqui o saco de material, ó. Sim, aqui agora. Negociar com o enclave. Nada aí. É. Combustível, né? Sempre bom. E essas coisas aqui pra gente tá desmanchando e transformando em peça, né? Que eu tenho pouco. Deixa eu só vir aqui. Que eu vou pegar um desses sacos aqui. E comprar outro negocinho que tem ali, tá? Isso aqui, ó. Posso desmanchar ali também. Ah, esqueci de passar. Peguei o saco. E esqueci de passar alguma coisa pra dentro ali do... Do carro, né? Vem cá, meu. Negociar aí com vocês. Isso aqui pra eu tá desmanchando, né? Por mim, por enquanto, tá tranquilo. Munição de escopeta ali não me chama atenção, né? Dificilmente eu uso escopeta, né, pessoal? Vamos lá. Agora é só chegar na base aí. Guardar essas coisas. E vamos pra... Defender aí, né? Do ataque agora que a gente vai sofrer. Passamos pelo selvagem ali de novo, né? Vamos ver se agora ele veio, que ele tava mais perto da base. Tá vindo lá? Não, parou lá, né? Deixa eu só guardar isso aqui. Guardo isso aqui, ó. Pelo menos combustível. Estamos ficando legal, né? Conseguimos o Molotov e mais aqui, né? Show de bola. Só sair aqui. Chegar perto aqui pra gente começar o... O ataque. Aquele selvagem vai vir durante o ataque? Tomara que não, né? Por enquanto eu vou ficar aqui. Só pra ver o ataque daqui mesmo. 20 segundos. Bom que a gente ganha 200 de... Influência, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui na base. Tá acabando ali o negócio das sementes, né? Aqui a gente pode estar botando... A gente tem kit ali pra desmanchar. Já vou aproveitar e botar a desmanchar, né? Estamos com 20 material, né, pessoal? Posso estar melhorando a cama aqui agora. Mas eu vou fazer isso aí com certeza, tá? Tá vindo lá a berrador. Bora, torre. Acaba aí logo com eles. Acaba isso aí. De bola um minuto de ataque, né? Assim não vem colossal. O berrador já passaram. A torre ali longe lá, ela pega, né? Essa torre é bom aí pra atacar longe. Ela é ruim aí pra estar pegando perto. O selvagem vai vir ou não? Ele correu pra longe lá, o selvagem. Vou ficar aqui só olhando mesmo. Sem gastar munição. Eu só me meto aí só se... Se precisar mesmo. Se não precisar... Aqui, a torre é ruim pra isso aqui, ó. Vamos lá. Acertaram igual. Beleza. Então não vamos reclamar, né? Vamos dar ali só mais 10 segundos. Já mataram, já. Caraca, só headshot, né? Só na cabeça. Um segundo, já era. Elimine os zumbis restantes. Onde é que tem zumbi aí pra gente tá matando? Aqui não tem nenhum. Do outro lado, ó lá. Será que tem alguma coisa? Não, acabou, né? Já era. Ameaça zumbi em casa. Ali de melhorar as camas, essas coisas, vou deixar aí pra gente tá fazendo em live, tá, pessoal? Eu fazer junto com vocês é isso aí, né? A torre tá acertando aquela horda lá embaixo, lá? Não sei, parece, né? Tá acertando. Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!